Eu troco versos por vejo, raparigas, venham cá. Eu troco versos por vejo, raparigas, venham cá. Mas não me tragam-se beijos, não me enganem, vejam lá. Mas não me tragam-se beijos, não me enganem, vejam lá. Quando canto às raparigas, minha voz tem mais arpejo. Quando canto às raparigas, minha voz tem mais arpejo. E embora exposta em tisas, eu troco versos por vejo. E embora exposta em tisas, eu troco versos por vejo. Não forem, não tenham beijo, porque a troca não é má. Não forem, não tenham beijo, porque a troca não é má. Bem pouco demora um beijo, raparigas, venham cá. Bem pouco demora um beijo, raparigas, venham cá. Mas na troca, haja cuidado com a pureza desses beijos. Mas na troca, haja cuidado com a pureza desses beijos. Venham eles num braçado, mas não me tragam-se beijos. Venham eles num braçado, mas não me tragam-se beijos. Não tentei, pois, ilusir-me. Beijo, posso, não te dar. Não tentei, pois, ilusir-me. Beijo, posso, não te dar. Eu quero um beijo bem firme, não me enganem, vejam lá. Eu quero um beijo bem firme, não me enganem, vejam lá. Tchau. 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 Tchau.